Oi, meu nome é Segara, e no último episódio de DragonBlock C, eu e o Inê treinamos muito. E agora, iremos testar o nosso poder contra jogadores do servidor. Estão preparados? Fala aí, meus ofus mofuzinhas, aqui quem tá falando é o Inê, e sejam bem-vindos a mais um vídeo de DragonBlock C Online. E fazia mó tempão que eu não trazia essa série aqui, né, véi? E o seguinte, e esse, cara? Como é que foi o seu treinamento? E aí, olha, de 120 mil de vida, eu já tô com 200 mil. É, então tá bom. O meu eu ganhei TP, mano, só que eu não gastei meu TP ainda não, eu ganhei bastante. Eu tô com 126 milhões de TP, e eu terminei o outro episódio com 50 milhões, eu ganhei mais ou menos 70. Eu tô com 84 milhões. É, você tá com bastante, mano. Mano, sabe qual o segredo de ganhar TP? Qual? Aqui, ó, cola aí. Eu não queria ter que fazer isso, mas eu vou fazer, vai. Vai chincar, né? Não, o Zeno também. Ó. Ah, esse aí eu não consigo, não. É, não, é porque é só pros fortes, né, mano? Mas ele dá um milhão e meio de TP. Eu vou só olhar, tá? Tá, ó, só olha aí, então. Você vai ver. Então, mano, ele dá um milhão e meio de TP quando você mata ele. E como é a missão VIP, que é na minha opinião, né, é a melhor warp do servidor de missão, que é aquela que você pode fazer missão sem parar. É, pode fazer quantas vezes por dia, né? É, pode fazer quantas vezes você quiser por dia, a missão VIP. A missão normal você tem um limite pra fazer, mas a missão VIP não. Você pode fazer quantas vezes você quiser por dia. Então, o que eu posso fazer? Eu faço 50 vezes a do Zeno aqui e já ganho 50 milhões de TP, já. Nossa. É, é só ficar jogando, mano. É rapidão de ganhar TP nessas missões aqui, nessas missões novas que tá lançando. Até que demorei pra juntar os 84 mil. Milhões, né, no caso. É, você demorou, né? Oi, e sabe outra coisa? Enquanto você bate nele, você também ganha TP. Porque você tá treinando batendo na pessoa. Ah, é igual quando eu te bati aquela vez lá, que eu ganhei uns 2 mil TP por tapa. É, esse mesmo. 2 mil TP por tapa aí. Aí você ganha ATP matando ele e você ganha ATP quando você mata ele, ó. Se liga, ó, eu tô com 126. Ganhei agora 1 milhão e 500 em das 10 sem jus. Agora eu tô com 127. E eu posso fazer quantas vezes eu quiser. Da hora, né? Louco, né? Mano, é muito da hora, na moral, véi. É muito louco. Deixa eu matar esses guardas aqui de porcaria. Eles não são tão fortes. Ah, eles são fortes sim. Eu ia falar que eles não são tão fortes, mas eles são fortes pra caramba. Não é à toa que os caras são guardas do Zeno, né, véi? Né? Nossa, mano. Essa missão aqui, na minha opinião, é mais da hora, véi. Porque ela dá a semente dos deuses, que já é um bagulho chato de conseguir. E ela ainda dá 1 milhão e meio de TP, véi. É muita coisa. Ai, nem eu morri. É óbvio, você entrou na minha frente, eu te matei. Você tá entrando na minha frente, você é burro também, né, véi? Caramba, você tá muito forte, mano. Não tô forte, é que eu tô batendo com a espada. E você tava sem poder, você tava com caramba, ok? Só o blue. É, então. Aí não tem como você aguentar comigo, né? A gente tem que fazer um treinamento, mano. Não treinar, a gente tem que batalhar, né, que eu quero ver meu nível de poder. Tem muita gente aqui no servidor, mano. Eu queria pegar, tipo, mas vamos ver. Quem é VIP Deus? Eu vou mandar aqui no chat quem é VIP Deus pra mandar um oi. Pera aí. Algum VIP Deus aí? Tem bastante? É, então, eu vou ver. Se tiver algum VIP Deus, eu vou chamar ele pra batalhar com a gente, mano. Pra ver se a gente tá forte. Nossa, mano. Eu quero muito. Ali, ó. VIP Deus ali, ó. Fire Boy. Z Fire Boy. Ele é VIP Deus. Pera aí, vamos... Ele tá aqui do nosso lado. Ele tá aqui do nosso lado? Esse cara aqui? É. Ele nem tem blue. Nem rosé, nem nada. Ué. Ele já começa com um monte de TP pra pôr. É, então. Vamos ver se tem alguém com a Godformer. Ué. Eu. Aquele Deotaku ali tem, ó. Não. Cadê? Ele tá aqui também? Já vou pegar ela. O cara mandou aqui. Vamos ver se Deotaku é o PPP. TP? Eu vou dar TP lá nele, lá. Vamos ver. Se ele pode. Eu quero batalhar contra alguém forte, mano. O cara falou, eu nem preciso. Por que eu nem preciso? Ah. Deixa eu ver. Será que esse cara aqui é forte? Eu queria chamar ele pra treinar com a gente, mano. De alguém pra treinar. É, ele tem 140 mil de vida. Ele tem menos vida que eu. Ela tem menos vida que você. Mas tem que ser alguém forte, mano. É. Pra treinar com a gente. Olha os caras aí. Tem que ser alguém forte. Dando que não tem nenhum cara do nosso universo aqui, né? E nem tem a força de pessoas de guard farm. E eu não tenho ela. Vamos ver. TP here. Esse cara aqui. Olha! Pera aí. Mano, tem algum cara que se destacou em algum torneio, mano? Hum, eu não lembro, mano. Eu acho que não tem nenhum cara que se destacou em algum torneio online, mano. Vamos ver esse cara aqui. Será que ele tem poder? Nossa, esse cara é estranho. Usa, é, usa 100%. Usa 100% do seu poder. Olha, ele mandou esperar. Ele é uma Arcosian, por isso que ele é estranho. Ah, ele é uma... Sim, mas ele é vermelho. É, ele criou vermelho, né? Uhum. Eu quero... Mano, eu quero ver se nosso treinamento valeu a pena. Bem, falando a verdade, eu nem gastei todo o meu... Eu nem gastei meu TP, né? Então... É, eu também tô... Fiquei com preguiça de gastar tudo o resto. É, então. Eu não gastei tudo não. Eu tenho pra gastar, mas... Eu não sei se o meu STR vai bugar... Mas que isso, mano? Também não tá pra onde? Você tá me dando tapa? Tchau. Não. Ah, esse cara aqui. Olha, ele aguentou um tapa meu? Ah, não. Não. Morreu. Que tal de onde eu tô tomando tapa, mano? Não sou eu. Eu pensei que era o cara, mas não é não, olha lá. É do nada, ó. Eu tô tomando tapa do além. Será que é o seu Kaioken? Sei lá, não é não, mano. O Kaioken não dá tapa, não. Ele só tira vida mesmo. Quer ver? Bora treinar. Vamos ver se algum desses caras aqui consegue treinar comigo. Tem que ser um VIP Deus, mano. Tem que ser um VIP Deus com força. Ok. Vamos fazer assim, ó. Esses dois aceitaram você, cara. Fica aí com eles. Eu vou dar TP no... Eu vou na Warp, nossa Warp de treinamento. Arena, torneio 1. Então. Warp, evento, torneio 1. Pronto. Eu vou na nossa Warp pra gente treinar. E de lá eu vou puxar esses dois, beleza? Pra gente conseguir treinar. Aí vai vocês três contra eu. O que eu puxo aí e você puxa outro? Ah, sei lá. Só sei que tem que vocês três contra eu. Nossa, sério? É, porque senão vai ficar sem graça, né? Eu sou muito forte pra vocês. Vai lá. Fala o nome deles aí. É Deutaco. Deutaco. Deutaco, Teper here. Deutaco. E o outro é o quê? É... L... L-member... Esse L-member J-G-A-A, sei lá. Ele já foi VIP, mano. Eu lembro desse cara. Ué, por que ele vem mais? Não sei, não. Ele não deve ter renovado. Mas ele já foi VIP, já. Caramba. Ele já foi VIP. O que eu lembro? Por isso que ele é forte. Porque ele gastou os pontos dele do VIP na força dele. Eu tenho quase certeza que esse cara já foi VIP. O que esse cara tá fazendo aqui? Oxi. Eu lembro dele, eu acho, na beta. É, então. Ele era VIP, eu acho, na beta. O cara é esse? Sai. Sei lá, mano. Não sei quem tava aqui. Deixa eu... Eu vou fazer o seguinte. Pra treinar com vocês, eu vou dar cinco sementes dos deuses pra ele. Cinco sementes dos deuses pra esse cara aqui. E cinco sementes dos deuses pra você, beleza? Beleza. Toma. Pega aí. E carne não vai valer? Não. Só sementes dos deuses. Beleza. Vou avisar aqui, ó. Só vale cinco sementes dos deuses. Pronto. Vamos lá. No três? Aham. Vocês três contra eu. Mano, eu quero fazer meu treinamento, velho. Eu vou praticamente batalhar contra deuses, né? Que um é... Olha lá. Ele, pelo visto, ele tem... Nossa, ele tem o Golden Form. Ele tem o Golden Frieza. Você é o... Você é o God Sayajin, né? Que é o Super Sayajin Blue. E o outro é o Rosé. Vai. Três. Dois. Um. Pera aí. Deixa eu só comer uma carninha, né? Porque minha vida caiu. Vai. Vamos. Tá valendo. Conha uma carninha também. Vamos. Tá valendo, hein? Ai, vem em mim, filho da mãe. É óbvio, você é o mais forte. Você acha que eu vou focar aqui, hein? Tem uns carazinhos aleatórios aqui, mano. Também. Ah, sei lá. O que você tá fazendo? Deixa eles em treinamento também. Só eu consegui te atacar, viu? Você, cara. Você tá correndo muito. Vou usar 100% do meu poder. Pronto. Agora já era, molecão. Agora eu te pego. Ah, vou morrer. Agora eu fico rápido. Nossa, eu não usei, mano. Eu não usei nenhuma semento de Deus ainda. Eu acho que meu treinamento valeu o mesmo a pena. Eu não usei nada, velho. Contra vocês. Você agora uma. Eu não usei nada contra vocês ainda. Nada. E minha vida tá muito alta. Nossa, tá muito... Ah, você é o que tem mais vida do servidor? Não, eu não sei não. Eu não sei se eu sou o que tem mais vida ainda não, viu? Tem gente... Sério? Sim, sim. Eu não sei. Eu acho que eu sou ainda. Eu tenho quase certeza que eu sou, mas beleza. Se eu não for, né? Nossa, tô arrebentando aqui, velho. O servidor tá lotadão, velho. Olha. Sim, 120 pessoas. 120 nego. Nossa senhora. Vai, vai. Vai, vai, Cegara. Vai, Cegara. Vai morrer. Vai morrer, filhão. Vou te matar. Já era. Te capotei. 100 mil de vida. É, eu sei. Eu tô vendo. Ai. Ai, agora já era. Perdeu o Sayajin já era. Perdeu o Sayajin já era. Tá. Matei um. Por que eu perco assim? Não sei. Eu acho que é porque você não aguenta. Matei você já. Ô, esse cara aqui é forte, mano. Esse Golden Freeze aqui. Ele aguenta, ele aguenta. Ô, louco. Ele é forte, mano. Ó. Ele não é Godiforme, mas ele é forte, mano. Ele aguenta trocar comigo. Ô, louco. Caramba, ele aguenta trocar comigo muito, velho. Caramba. Não, tipo, muito mesmo. Ele me dá dano pra caramba. Não dá pouco dano, não. Ele toma bastante, só que ele dá bastante dano ainda também. O ruim é que eu perco a minha super fama no... Ele tá correndo. No meio da luta, mano. É, porque você tem que olhar seu Ki, né? Ele tá correndo agora. É, e quando eles fizeram de vida... Ih, ó lá. Ele perdeu. Ele perdeu também, ó. Já era. Ele já saiu da Golden. Agora eu consigo matar ele. Matei. Matei, matei. Você não devia usar nem... Nossa Senhora, o cara usou o Ki em cima de mim. Ah, eu usei só uma semente, velho. O cara usou o Ki em cima de mim. Quem foi que usou? Eu não consegui... Ah, eu achei ele. Ele se escondeu atrás do Ki, lazarento. Nossa, usaram o poder aqui. Sim, sim. Ele usou o poder. Vai, 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 vai. Eu não tenho poder. Você tem? Tenho. Tenho um monte, mano. Na verdade, eu tenho dois, né? Eu tenho esse aqui, ó. Se liga. Fica vendo. Nossa, eu só acerto também. O que você vai fazer? Tentando acertar um poder nele. Nossa, uma pequenininha. Sim, sim. Mas esse aqui é o Planet Destroyer. Esse poder aqui, se você lançar num planeta que não tem safe zone nem nada, ele destrói o planeta todo. Ah, tá. Sério? É sério. Caramba. Ih, ó lá. Tomou o ataque. Você aprendeu com quem? Eu aprendi sozinho, mano. Rama minha cara de que vai aprender com alguém. É. Ih, ó lá. Ele não tá me atacando por quê? Ah, ele tá com lag, mano. Esse moleque aqui, ó. Ele tá lagado. Deixa eu matar ele novamente. Ele não tá sofrendo dano? Não, ele tava lagado mesmo, ó lá. Matei ele já. Não tá vivo ainda. Ele tá comendo carne, aquele lazarento? Em vez de comer a semente, o cara tá comendo carne. Ah, agora já era. Morreu. Ih, não valia, né? Não, deixa. Já morreu já. Matei os 6-3. Pronto. Caramba, velho. Você não comeu nenhuma semente? Eu usei só... Eu usei duas. Ah. Ah, pelo menos usou. Uma pro Ki e outra pro... E outra pro... Pra... Eu quase morri pro... Pra aquele Golden Frieza lá. Aham. Deu a Golden Farmer. Mano, a gente tem que fazer logo... A gente tem que fazer mais um torneio, velho. Ó os cara. Eu queria... Eu quero muito ver o nível de força desse servidor. Caramba, tanta gente aqui. É, então. Eu quero ver quem tá forte, mano. Eu quero muito ver quem tá forte. Como eles sabiam que nós tivéssemos aqui? Sei lá. Eles devem imaginar. Ó, o cara falou. E né, por que quando eu mato um cara da Warp a missão não dá TP? Galera, porque a missão aqui do servidor é tudo automática, tá? Então você que joga no servidor e tá vendo esse vídeo aqui, você tem que aceitar a missão, depois você vai pra ela. É tudo automática. Não tem papelzinho nem nada mais. É tudo automática. Quando você mata, você recebe. Igual quando eu matei o Zeno nisso do vídeo. Eu matei o Zeno e já recebi automaticamente. Da hora, né? Muito. Você ganhou mais de um milhão e meio. Eu ganhei um milhão e meio, velho, de TP. Agora eu já tô com 127.553. Nossa. Eu tenho que treinar mais. Eu preciso de achar alguém que treine junto comigo. Tipo, frango, alguém mais forte. É. Ou alguém forte do servidor. Eu fiquei com uma dúvida agora. Será que dá pra, tipo, um amigo querer... Tipo, assim, ó. Por exemplo, você tem muito TP e quer me dar. Você consegue? Não sei. Acho que não. Tipo, tirar do seu pra me dar? Acho que o Dragon Block não tem isso aí, não. Se tiver, seria da hora. Mas acho que não tem, não. Ô, sabe o que a gente pode fazer, Cigara? O quê? Vamos pedir o pessoal comentar, galera. Todo mundo que tá vendo esse vídeo aqui e joga no servidor, comenta. Demorou? Eu preciso de achar pessoas fortes pra treinar comigo. Então, comenta se você é forte o suficiente. Se você for, comenta o teu nick. Demorou? Vai lá e comenta o teu nick. E eu vou te puxar pra um treinamento. E a gente vai ver se você é forte ou não. Eu quero fazer... Mano, eu quero fazer um Battle Royale, Cigara. Battle Royale é, tipo, várias pessoas contra, tipo, o livre, tá ligado? Um contra o outro. Pessoal, eu quero fazer um Battle Royale de, tipo, todo mundo contra mim. Sério? Sim. Tipo, umas 20 pessoas contra mim. Pra ver qual é o meu nível de força. Nossa. Beleza. Da hora, né? Vamos ver se o pessoal vai comentar aí se é forte ou não. Se você tiver um amigo que é forte, comenta o nick dele também. Que aí eu vou atrás dele pra batalhar. Eu preciso de pessoas fortes pra batalhar contra mim. E é isso aí. Eu acho que eu vou ficando por aqui, Cigara. Depois de batalhar praticamente com os deuses, né? Com três deuses. Um super saiyajin blue. Outra golden form. E um rosê. Matei todos fácil. Agora eu vou ir embora. Falou. Tchau. Quer morrer mais uma vez? Não. Valeu. Ah, tá. Tchau. Tchau.